E aí galera, beleza? Tranquilidade, mano? Como é que vocês estão? Tudo certo, cara? Seguinte, mano, hoje eu vim fazer um vídeo aqui meio que diferente aqui com vocês, galera, mais conversando aqui com vocês mesmo, tá ligado? Porque, tipo assim, ultimamente eu tenho visto aí, né, cara, que muita gente tem conhecido o canal, né, mano, pelos meus vídeos aqui, ó, de como você conseguir baixar já lá o Free Fire aqui no seu PC e tal, galera. E eu também tô percebendo, cara, que muita gente nos comentários tá comentando, né, mano, falando que minha voz já vem parecida com o Mob da Loud, né, galera? Pra quem não sabe, ele também é um youtuber aqui, tá, de Free Fire, velho, só que ele faz mais gameplays, vídeos de vlogs, coisa assim do tipo, beleza, hein? Aqui, ó, como vocês podem ver, eu vou entrar nesse meu vídeo aqui mais recente, mano, que eu postei hoje, ó, sempre tem um comentário falando que é bem parecido, tá ligado? Aí hoje a gente vai meio que dar uma comparada aqui, né, velho, pra mim ver se realmente é parecido mesmo, mano, minha voz falou de Mob tá de volta, Mob se revê ali logo, e nem é só nesse vídeo aqui não, mano, e vários outros também, ó, vou entrar aqui rapidão só pra vocês verem. Nesse meu outro vídeo aqui também, galera, sempre tem um falando que é a voz é parecida com o Mob da Loud, tá ligado? E tipo assim, a maioria desses comentários assim, mano, que fala que é a voz parecida com o do Mob, né, da Loud, galera, a maioria do pessoal vai curtindo, ó, como vocês podem ver, mano, muita gente realmente acha parecido, cara. E hoje a gente vai ver aqui, né, galera, pra ver se realmente é parecido mesmo, tá ligado? Eu vou colocar em um dos vídeos dele aqui, mano, rapidão. Seguinte, antes da gente continuar o vídeo aqui, ó, eu queria dar pra vocês o anúncio aqui rapidão, beleza? Caso você queira diamante aí no seu Free Fire, né, galera, acesse o primeiro link aqui fixado nos comentários, beleza? Que aí você vai poder ir pro site, você vai tá mexendo com o trade esportivo, mano, e consequentemente você pode tá ganhando dinheiro aí, né, pra poder tá pegando diamante lá no seu Free Fire efetivamente, tá? Então acesse o primeiro link aqui fixado aqui nos comentários, beleza? É, Loud Mob, né, velho? E eu vou falar aqui, né, algumas coisas com você pra ver se realmente parece mesmo. Vamos lá. Tá, mano, eu acho que eu vou primeiro colocar um vídeo aqui sobre vlog deles, né? Vou colocar esse aqui, ó, pra dar uma olhada. Não, esse aqui não dá pra ver, não, mano. Tem que ser um vídeo que ele fale mais, tá ligado? Tamo aqui, então, mano, no canal do Mob, né? Agora eu vou aumentar esse primeiro vídeo aqui, ó, pra meio que dar uma comparada minha, velho, pra ver se realmente parece, cara. Tipo assim, eu não assisto muito esse canal aqui, não, mano. Tipo assim, mano, eu já conheço esse canal aqui já há um tempo, né, bastante tempo na real, velho. Eu acho que desde o início, galera, que quando essa equipe foi fundada, né, da Loud, velho. Mas só que eu não acompanho tanto não, mano. Se ninguém tá falando, agora eu vou tentar colocar na parte do Mob. Aqui. Ai, beleza, tira. E agora? Vou colocar muito alta não, né, pra não interferir. Calma, calma, calma. Ai, o Mob. Para a Mob, né? Caraca, o tamanho da Mob, né? Baneirinho. Você tá zoando, cara. Pô, moleque, quando eu era menorzinho, mano, meu sonho era ter uma motinha dessa, tá ligado? Essas pequenininhas, mano. Tá, mano. Amor, eu vim. Eu vim a mim. A mil lá na casa. Desesperada. Pra tudo tá fingindo. É o meu carro, velho. Mas Mob tá batidão, cara. Meu Deus, mano. Tá batidão. Ô, no demônio! Vá, vá. Caraca. Aí, mano, só vem pro seu canal aí, porque eu tinha prometido uma trollagem do seu próprio canal. Então, ó, galera. Não esquece de estourar o botão de like se vocês gostaram da invasão de canal aqui. Menino, tá batido. Não, brincadeira, Rob. A gente... Estou muito, fala tu. Eles editaram, tu mandou petição. Batido. Tá batido, tá batido. Bateu, bateu o carro que a gente já consertou, entendeu? Caralho, eu acho. Foi serviço rápido. É que você fez esse cabelinho de fósforo que a gente queria fazer pegar fogo. Yeee! Colei! Vamos colocar um vídeo aqui deles de Free Fire pra dar uma olhada, né? Porque de vez em quando no microfone... Meio que muta, tá ligado? Porque aqui eles tão gravando com a câmera, mano. A qualidade do áudio da câmera é um pouco diferente da do microfone, né, velho? Em grande parte das vezes. Eu tô gravando aqui agora no microfone. Vamos ver se é mais parecido no microfone do PC, mesmo. Vambora, vambora. Aí, mano. Tentar aumentar aqui mais um pouquinho, né? Beleza, acho que já tá de boa. Vamos embora. Cadê? Uma coisa que eu percebi também, mano, é que ele não é muito de falar nos vídeos, não, tá ligado? Eu, pelo contrário, já falo pra caramba, né, velho? Nada, nada, nada. Fala mais do que devia, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já tem que ser aqui maligno. Tem que começar a ser maligno. O cara tá aqui embaixo esperando. Aí. Ele já jogou um pouco mais concentrado, né, velho? Um pouco diferente de mim, mano. Vamos adiantar um pouco mais do vídeo. Eita. Tem que ir com o... Cadê? Eu tiro de doze no cara ali, ó. Pode trocar com outro maluco lá. Aí, mano. Vocês tão vendo a comparação aqui nesse vídeo, ó. Comenta aqui embaixo pra você... O cara tá com medo de dar a cara ali, cara. Você acha que é um relato que parece mesmo, né? Fica mesmo. Fica apavorado. Porque a grande parte do pessoal acha que parece, tá ligado? Vamos ver se ele tá por aqui. Vamos ver. A jornada começou. Saga do Uralmestre. No Free Fire. O vídeo foi postado no 5 de maio de 2020, né? Então, beleza. Eita. Com essa doze nova é maneirinha, né, mano? Caraca. Eu joguei poucas vezes com ela, cara. Ainda prefiro jogar com a... Com a MP40, tá ligado? Não prefiro jogar com ela ainda não. Meu Deus. De repente eu tomado capa. Tá vendo? Eu fico aqui assim, achando que vou dar capa assim. E não dou, mano. Não tô dando tanto de dano que eu gostaria de estar dando. A gente tá atrapalhando um pouco aqui a lógica. Beleza. Já tá com dois abates, né? Eu vou adiantando, galera. Só pra... Pra vocês verem, né? Beleza. Olha, ele tá atrás do maluco ali. O maluco deu a volta pra trás. Entrando na caixa de novo. Ai! Olha o cara querendo me enganar. Eu tenho um fone, cara. Muito rápido. Você tá achando que eu jogo como? Sem ouvir, pô? O cara querendo me enganar em rotação, cara. Eu tenho um fone, cara. Vambora. Vamos continuar aqui. Telador. Telador tem que fazer isso aqui, ó. Vem telar. Vem telar minha. Vem telar minha. Dá vontade. Deixa ele terminar de falar pra não poder falar, né? Porque a voz vai ficar embaralhada. Vocês não vão conseguir entender, mano. Beleza, galera. A diferença também é que... Ele costuma jogar no celular, né, mano? Se eu não me engano. Tô passando de na vida, hein? O iPad, mano. E eu já jogo no... No emulador, mano. Vamos dar mais uma adiantada aqui, ó. Até ele achar mais alguém, né? Pode ver a treta, galera. Pode ver. Fala com menos. Tá com quatro kills já, ó. Aqui, aqui, ele já saiu do carro. Ok. Será que ele vai conseguir achar alguém aqui? Ó, eu acho que tem cara ali em cima. Tá com granada. Beleza. Uma boa. Eita. Tomou um pouco de dano. Esse cara pulou atrás, mano. Ai! Ai! Meu Deus! Regacei ele, filho. Bem tranquilo, doidão. Machucado esse cara aqui. Ele tem uma movimentação muito boa no celular, galera. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vou continuar corretando os caras aqui. É luxo. Eu não costumo muito jogar no celular, não, mano. Não consigo... Não, nem consigo, tá ligado? Eu nunca fui treinar muito no telefone. O cara chegou assim, achando que é bagunça, pô. Chegando aqui, achei que eu ia garantirar pra ele, pô. Eu posso contar nos dedos aqui quantas vezes eu joguei, hein? Me atirando. Faltando com respeito aqui, ó. Esse cara aqui mesmo. Telefone. Pô, mandei um pouco pro cara ali, mano. Eu tô sempre jogando. Dei um pouco pro cara ali, mano. Já tem um pouco mais aí, mãe. Matou o cara. Ai, meu Deus do céu. Outro cara que ficou sem cara aqui, mano. Cara, fica sem graça de jogar aqui. Desse jeito assim não dá. Tô deixando... O cara tá ficando sem graça aqui. Vambora, vambora. Deixa eu adiantar mais um pouco. Gelo no loot em Brasília, eu não vou voltar lá, não, pra pegar a G. Mano, acho que vou colocar mais um pouco pro final, porque... Esse vídeo é um pouco demorado, velho. Quase também, né? Ainda bem que não deu. O cara pode ir embora. Embora que eu quero nem saber, mano. Vambora. E como a gente já assistiu o outro vídeo lá? Isso que importa. Eu tô garotinhando com o granada na mão. Cadê o gelo na mão preparada? No caso foi o vlog, né? Da menina... Colou no olho pro negócio do carro. Marcar a liberada aqui pra ver se não tem ninguém. Eu não vou assistir isso aqui tudo, não. Cuidado, tem que pegar a G. Esses caras de hoje em dia tudo tá dando capa. Caraca. Realmente, mano. Ninguém dava capa. Esses caras de hoje em dia tudo tá dando capa, mano. Cuidado aqui. Ó o botão ali embaixo. Mano, eu tô tentando não falar junto com ele, mas eu vejo que tá dando certo não. Eu quero comentar um bagulho aí ele fala junto aí e já viu, né? Vamos ver aqui. Eu tô pegando o opa aqui? 6. Är?" Ok, muito bom hein. Nossa airplane mais dois mano. Eu acho que eu não consigo matar o cara. Esse cara colocou o giulo na hora vi. Vou ficar rodando aqui pra tomar uma costa. Eita... Tá tomando um rodou em cima. Nossa! Caraca mano. Rapaz... Tô jogando mal usace aqui mano. Joguei mal anento. O capo é legal, ele é maluco, hein Falta só aquele ali Tem uma movimentação muito boa no celular, mano Você é louco Isso no emulador já é difícil, imagina o celular Mas também esses caras treinam diariamente, né, velho Infelizmente eu não tenho tanto tempo Pra ficar treinando diariamente Pra jogar Ave Maria, matei o Edson aqui, mano Muito, velho Beleza, galera, pegou o boiado Bom, mano, então o vídeo foi esse, tá, cara Foi mais pra mostrar pra vocês aqui sobre O canal, né, do Loadmob, galera Eu achei que seria interessante fazer um vídeo aqui Sobre isso, né, já que a maioria do pessoal Sempre fala que Eu tenho uma voz bem parecida com a dele e tal Então é isso aí, cara Basicamente é isso, tá Espero que você tenha curtido esse vídeo aqui, beleza Se vocês quiserem ver mais vídeos assim desse tipo aqui no canal, mano Eu peço que você deixe um likezão aqui no vídeo, beleza Que eu estarei trazendo mais pra você futuramente aqui, cara Tipo assim, eu acho que minha voz é um pouco parecida realmente, cara Mas, sei lá, eu acho que o grave é um pouquinho diferente, tá ligado Se você colocar as duas aqui comparando Você pode notar a diferença, né, velho Porque nunca é 100% parecido, né, mano Pode ser igual, mas nunca é 100% parecido, beleza É isso aí, cara O link do canal do Moe vai estar aqui na descrição, beleza É um canal bem da hora também, mano Tamo junto aí E é nóis, né, velho Se você for novo aqui no canal Peço que você se inscreva aqui, tá E ative o sininho, velho Porque o que eu tô postando pra vocês Vídeo sempre aqui no canal, beleza Ultimamente eu não tô conseguindo postar Com uma frequência muito boa, né, mano Porque eu não tô conseguindo ter tempo, né, velho Tudo mais, mano Mas futuramente eu vou voltar aqui com a Games 3 aqui no canal, beleza Você vai curtir, cara Então, se inscreve aqui no canal, né E ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal, beleza E é nóis, mano Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau